Olá, seja muito bem-vinda, do Guedes e você, Sidney Oliveira, obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia todas as manhãs aqui na Rede TV, sempre com receitas gostosas, receitas para você fazer na sua casa, para os seus familiares, para os seus amigos ou quem tem restaurante para ter uma dica para mudar um pouquinho o que você faz no dia a dia. Ou para você fazer alguma coisa nova, para você vender também, a gente agradece sempre o carinho da sua audiência, a sua companhia, que é muito importante para todos nós, certo, Sidocan? Bom dia, bom dia, Renato, bom dia, Sidinha, bom dia, Fabi, e hoje é um dia especial, né, Edu? Sem dúvida nenhuma, hoje esse programa do Guedes e você faz um ano, obrigado a todos os patrocinadores, graças a Deus, são muitos, obrigado a todos vocês pela confiança no nosso trabalho também, um ano que foi muito bacana, um ano diferente. aqui na Rede TV, é o quarto ano que eu estou aqui na Rede TV e obrigado ao Marcelo, obrigado ao Milker e a todos que aqui trabalham, a gente faz tudo com muito amor e com muito carinho, mas de coração, obrigado a você de casa e hoje a gente sempre fez um programa um pouco diferente, vai fazer um programa um pouco diferente, a gente vai presentear nosso telespectador com um monte de coisa bacana, não é, Fabi? Com certeza, é você que participa todos os dias, mandando a sua mensagem, fazendo os seus pedidos de receitas, hoje aqui tem vários presentes aqui, já estão separados e a gente quer a sua participação, dando parabéns para o programa, manda pelo Instagram do programa, programa Edu Guedes e você, ou pelo WhatsApp também, vai ter presente, então a gente quer hoje presentear você de casa, que todos os dias nos presenteia com a sua presença, né, Edu? Tem dúvida, tem um monte de revista com receita gostosa, tem todos os produtos do Sidney, obrigado ao Sidney pelo patrocínio, pela amizade, pelo carinho, respeito, tem os kits novos que a gente está lançando de produto também, que são especiais para todos vocês. Esse aqui que ficou lindo, né? Ficou muito bacana, a dona Risa adora, sabe que trabalha há muito tempo com esses produtos, um beijo lá a todos da Plazute também, pelo carinho, ó, vamos começar fazendo o seguinte, uma receita que é simples e gostosa é risoto, né, Rê? Risoto. Todo mundo gosta de risoto, risoto é fácil, risoto todo mundo, é, todo mundo gosta de fazer, mas não é todo mundo que faz direitinho, enfim, para o risoto o importante é o caldo, sempre o caldo dá sabor, depois o Renato vai fazer um prato também, a Cidinha vai fazer outro, né, Rê? O que você vai fazer? É isso aí, eu preparei uma entrada, que é um camarão com molho de muqueca e farofa de coco, que é esse aí. Bonito o prato, hein? A Cidinha fez o tradicionalíssimo pudim de leite dela, que ela ama fazer, faz todo mundo, come, não é não, Sidocão? Então, ó, vou começar fazendo um risoto, depois eu vou ficar de folga e vou ficar dando prêmio, enfim, a gente vai ficar se divertindo, ó, tem cebola, você pode colocar salsão, se você quiser, aí batata, cenoura e aqui nós vamos colocar o salsão cortado ao meio, enfim, aí aqui é o caldo, o caldo é que vai dar sempre sabor ao nosso risoto, então é super importante o caldo. A parte, eu refogo a cebola, então aqui, ó, esse panelão grande, ó, vamos colocar uma cebola, duas cebolas, tá bom pra vocês? Tá ótimo, tá ótimo. Qualquer coisa que vocês vão me falando, a gente vai modificando. Ô, Renato, a tua receita vai alho? Às vezes vai, às vezes não, normalmente se faz sem, né, Edu? Então eu vou deixar o teu alho aqui. Então pode deixar. Vou deixar a parte que você quiser usar na tua receita. Legal. Na minha, não vai. Então, ó, só a cebola aqui. Fabi, qualquer coisa você pode parar a qualquer momento, tá? Tá, vou parar agora tudo, porque agora você vai lá no Instagram do programa. Falou, falou pra quem falou. Vai pra puxar o freio de mão, vai lá, Fabi. Você que tá em casa anotando a receita ali, vai no Instagram do programa, programa Edu Guedes e você. E já tem lá uma foto do Edu com todos os presentes. E manda o seu parabéns pro programa. E a gente já vai escolher cinco pessoas que vão ganhar esses kits aqui, ó, do Sidney de Oliveira. Então tem muita coisa gostosa aqui, tem livro, né, Edu? Ah, tem muita coisa legal, ó. São cinco kits. São cinco kits agora. Então vamos dar cinco kits do Sidney lá da Ultrafarma, com todos os nossos produtos, enfim. As revistas vão junto também ou não? Mais tarde, daqui a pouco. A revista vai ser mais tarde. Então tá, a revista vai mais tarde. O Edu gosta de dar bastante presente, vocês já viram, né? Então hoje vai ter presente pra todo mundo. Distribui, depois a gente consegue mais, ó. Então aqui, ó, vou medir na panela. Vocês vão ver que eu vou fazer a panela cheia aqui, ó. Aqui mais um pouquinho, foi, ó. Pronto. E uma coisa interessante. Esse tipo de risoto, quem quiser fazer com arroz nosso, enfim, já tem o arroz nacional, pode fazer também, não tem problema. O que a gente faz? A gente dá uma boa fritadinha nele, então com um pouquinho de cebola. Eu não coloco alho. Daí aqui, a gente deu essa fritadinha, coloca aqui, ó. Um cálice de vinho branco aqui pra fazer. Quem quiser fazer a receita com vinho tinto, pode. Tô vendo a Sidinha aqui do meu lado. Quem quiser fazer com cachaça, pode também, né, Sidinha? Pode, né? Pode. Ó, fica à vontade. Renato, quem quiser fazer, vai dando as opções. Ah, com suco de laranja eu gosto bastante de fazer. Quem não quer fazer com vinho, com álcool. Então, ó, cada um, vamos fazendo alguma coisa. Vamos fazer diferente. Sei lá, vamos bo ler o método agora. Cada um vai dar uma alternativa, tá bom? Boa. Então eu coloquei vinho branco. Cachaça. Suco de laranja. Perfeito, Fabinho. Pronto. Tem a sua gosto. Agora, deixamos aqui um pouquinho e o caldo é importante pra dar sabor. Se você olhar aqui do lado na panela, enfim, a gente tem aqui a cebola, a salsão, a cenoura. Sempre coloca um pouquinho de sal também. Aqui, deu essa boa fritada. Aí a gente vai acrescentando o caldo aos poucos. Então, e o sabor você pode mudar. A gente tem aqui, ó, tem pêra com gorgonzola, tem abobrinha, tem só queijo, pra quem quiser fazer com queijo. Tem, é, aqui um, fugiu o nome, peito de peru. Fugiu o nome do peito de peru, tomate, enfim, você pode variar do jeito que você quiser. Então aqui, a gente vai acrescentar um pouquinho de caldo, ó, e vai misturando. O risoto é gostoso, e você vai conversando, vai explicando e vai fazendo. Vai lá, Fabi. Ó, tem muitas mensagens chegando. Vou só pedir um favor pra todo mundo que tá mandando mensagem pelo WhatsApp. Vai ter presente pelo WhatsApp também, mas não adianta ligar, porque a gente tá pegando as mensagens. Escreve pra gente e a gente vai pegar. Eu, a gente... Por enquanto, só no Instagram. Só que tem uma pessoa aqui do Instagram, Edu, que é uma telespectadora de dia a dia, ela já mandou uma mensagem muito legal, ó, parabéns, melhor programa de culinária, me ajuda muito e muito. Daí eu entrei no perfil dela, é a D. Ferreira, e ela faz realmente várias receitas aqui do programa. Tem a receita de pão, tem a receita de pudim. Então um desses kits aqui do Cidinho de Oliveira vai pra D. Ferreira, que mandou a mensagem pelo Instagram, tá bom? D. Ferreira. Então já escolheu uma pessoa. Eu escolhi uma pessoa. Sim, senhora. Depois você escolhe outro, Cidinha, Pipinho, Denis. Ô, Cidinha, vai você lá, escolhe a próxima, que senão a Fabi vai escolher todas as pessoas. Vai lendo lá. Dá uma lida lá, você. Vai lá, Cidinha. Ih, Fabi, eu tô sem óculos. Vamos por ordem... Ó, eu escolhi essa, tá? Vamos lá. A D. Ferreira. Agora aqui, ó. Vai dando uma olhada aí, daqui a pouco você escolhe. Tem várias, né? Aqui, ó, vai olhando em silêncio vocês duas aí pra gente continuar o programa. Boazinhas aí, quietinhas no cantinho. Brincadeira. Ó, aí aqui a gente vai colocando sempre o caldo. O caldo é o que dá sabor, né, Rê? Eu ia até te lembrar uma coisa bacana do seu caldo, que na verdade eu sempre lembro quando você faz risoto, o que dá a diferença é a batata, né, Edu? A batata, é. A batata do amido, né, Rê? O amido, ele fica mais cremoso e às vezes não precisa colocar tanto queijo no final. É, você sabe que na origem, enfim, do risoto, você coloca muita manteiga no final, né? E daí como muitas vezes a gente faz evento, faz os trabalhos e tal, e é à noite, eu acostumei a tirar um pouco, acostumei a tirar um pouco dessa manteiga, o italiano chama mantecare, né? E eu tiro justamente por causa dessa batata que ajuda a dar a cremosidade. Não é empapado, né? Não. É cremoso. É cremoso. É importante também a gente adaptar receitas de lugares frios pra gente também, né, Edu? Sem dúvida nenhuma. Eles usam mais gordura e a gente pode usar menos. A gente pode usar menos. Aqui, então, vai colocando o caldo aos poucos. Se você quiser o tomate em pedacinhos, mas soltando os pedacinhos, você pode colocar agora, por exemplo, eu tô colocando aqui, ó, tomate cereja, você pode colocar agora, não tem problema nenhum, ó, coloca, mistura e daí você tem, ó, ele sendo misturado aqui, ó, ele vai quebrando, ele vai soltando, enfim, vai ficar gostoso. Escolheu algum, Cidinha? Já tem uma aqui, a Fabi vai ler pra mim que eu tô sem óculos. É, a Cidinha tá sem óculos. Ai, essa... Não, eu vou te preocupar, mas eu vou te completar. Olha só, a próxima, o próximo presente que já foi escolhido é pra Maria do Carmo, 2016, lá do Instagram. Ela falou, hoje é dia de festa e nós que ganhamos o presente de ter vocês todos os dias na nossa casa. Eu aprendo muito com todas as receitas e agradeço pelo carinho que vocês passam no programa. Me sinto já fazendo parte dessa família e é isso, né, Edu? É uma grande família, né? Sem dúvida, ó, vou fazer uma foto diferente. Eu vou fazer com você de casa. Vou imaginar aqui na câmera do Alê, ó, vou fazer uma foto com o pessoal de casa, que é quem mais importa pra gente, certo? O Marcos tá ali atrás, ó, todo mundo tá ali atrás, ó. Coloca a câmera de vocês todos aí. Vem cá, coloca você também, Marcos. Por favor, as quatro câmeras aqui, ó, que estão aqui, ó. Vocês todos, ó, vou fazer com vocês quatro aqui, ó. Que vocês quatro... A grua tá aqui em cima, né? Ó, um, dois, três, quatro. Vou tirar com vocês quatro. Ô, Igor, aparece aí atrás fazendo um... Fazendo um... Eu ia falar fazendo um... Fazendo um favor, aparece aí atrás. Vamos fazer com vocês quatro, ó. Vamos lá. Vocês estão felizes aí, né? Tem alguém triste? Não, vamos lá. Pode ir? Um, dois, três... Foi. Aí eu vou postar porque é o seguinte, daí são vocês representando todo mundo em casa. E obrigado a vocês todos aqui que trabalham na nossa técnica também. Enfim, ó. Ô, Renê, você tava preocupado na foto. O Alê tá feliz da vida. O Alê, que é professor de ginástica. O Igor lá atrás, feliz da vida. O Marcos tá preocupado. Não, tá feliz. E o Renê? Tá, senhor. É porque era a tua câmera que tava ligada, né? Pera aí. Deixa eu ver aqui. Vou postar direito. É... Vamos por aqui. Bom dia. Um beijo a todos. Já me distraí aqui. Mandou mensagem? Oi? Bom, a gente vai escolher ainda... Tem mais três pessoas que vão ganhar os kits ali da Ultrafarma. Mas agora vamos ganhar esse kit aqui, ó, da Plazútil. Vamos. Manda lá o seu parabéns no Instagram. É esse kit aqui do Edu também, que ficou muito lindo, né, Edu? Ficou muito bacana. É um kit bacana. É... No Instagram, comenta aí. Você vai ganhar esse kit bacana, ó. Tem paleta mexicana. Tem essas travessas maiores. Tem os potes. Esse pote pra casa é bem legal. Vou separar um desse daí pra mim, ó. Você quer ganhar o presente do telespectador? Depois você vê que eu não tenho ainda. Posso falar? Eu achei tão bacana, mas eu não tenho ainda. Mas eu vou... Depois eu pego. Não faz mal. Aí é o seguinte. A gente vai distribuir esse kit bem especial. E pra mim é muito legal trabalhar com essa empresa brasileira também. Que em breve vai estar aqui com um monte de produto legal no nosso programa. Todos os lançamentos que a gente fez. E o Maurício, ó. Maurício, o pessoal vai... Tá voltando agora em março. É só a gente distribuir pelo Brasil o produto e a gente volta. Aqui, ó. Vamos acrescentando o caldo aos poucos. E daí a gente pode fazer uma coisa. Posso abusar de vocês, não? Você manda. Não. Posso só abusar. Porque daí a gente vai fazer o seguinte. Como estamos fazendo aqui o risoto, vamos fazer vários sabores diferentes, ó. Cidoca, descasca essa pera pra mim. Renato, escolhe um sabor aqui pra gente fazer. Pega uma panela, Rê. Uma panela média. Porque daí a gente vai... Eu vou dividir o... Até legal isso daqui. Pra quem quiser fazer em casa, vai dividindo a quantidade de risoto e vai fazendo em panelas menores. Pode ser em panela menor, não tem problema não, viu, Rê? Sim. Perfeito, tá? Ó. Então vamos dividir aqui, ó. Vamos fazer um com abobrinha, queijo e tomate? Boa. Ó. Vamos pôr aqui no meio, ó. Então se você quer variar, ó. O que você pode fazer, ó. Você pega esse daqui. Vamos acrescentar um pouquinho de água aqui, só pra não queimar o fundo, ó. Um truque pra você em casa, ó. Seu filho gosta de uma coisa, seu marido gosta de outra, ó. O que você faz? Vamos supor aqui a Fabi. Por exemplo, a Fabi tem um gosto diferente. A Fabi sempre quer uma coisa diferente, né? Ela nunca quer... Igual, brincadeira, Fabi. Abobrinha, Fabi. Você adora, não é? Adoro. Ó, Rê. Então aqui, ó, nós vamos continuar aqui o macarrão da Fabi. Então aqui a gente põe abobrinha crua. Então abobrinha crua, ó. E vai cozinhando junto, ó. Então risoto com abobrinha crua aqui pra... Esse daí pro projeto do carnaval da Fabi, né, Fabi? É. É, carnaval, você tá sabendo, né, Rê? Abobrinha, tomate, bem ruim. E aqui misturamos, ó. Misturamos aqui. Já tá no jeito. Você que tá acompanhando, vamos fazer várias receitas pra vocês. Então aqui começamos com o risoto, ó. Então esse daqui é o risoto de abobrinha. Aqui a parte, vocês querem dividir mais esse ou vamos deixar esse daqui com só o gorgonzola da Cidinha? Edu, a gente tá aqui presenteando pelo Instagram, mas eu tô recebendo aqui o meu celular, não para. As pessoas também querem ganhar pelo WhatsApp. O que eu faço? Dá no WhatsApp, então. Pode ser? Pode dar, faz do jeito que quiser, Fabi. Não tem aqui. Mais cinco kits do Sidney Oliveira? Da Ultra Farma? Do Sidney, é... Mais cinco? Mais cinco? Mais cinco agora pelo WhatsApp, tá bom? Depois a gente conversa com o Sidney. Se for mais kits do que a gente tem, a gente vai pedindo e vai dar tudo certo. Já tá tudo certo, então podemos distribuir. Então vamos lá, agora pelo WhatsApp. O que você vai fazer, Fabi? Vamos lá. Deixa eu ir ali, Rê. Pode ir lá. Você cuida aí? Como você quer que corte a pera antes de ir lá? Do jeito que você quiser, Sidney. Beleza. Faz do jeito que quiser, tá tudo liberado. Faz do jeito que quiser. Vamos lá, Fabi. Ó. Nossa, já chegou cem mensagens, uma hora pra outra. Vai lá. No seu aqui, mas no programa, olha aqui, ó. Mil comentários em cinco minutos. Que bom. Ó, vamos escolher um do WhatsApp? Vamos escolher um daqui também? Tá. Banda no meu também, é do Guedes Oficial. Depois a gente vai fazer... Como é que é? Ô, Denis, o programa não é meu? Não posso escolher o que eu faço? Não, não é. Ah, o cinco do WhatsApp, tá bom então. Então tá. Cinco do WhatsApp, vamos escolher aqui do WhatsApp, ó. Tô brincando. Eu vou... Só pra descontrair, vai. Vem aqui, ó. O que que tá pitando é? Não, é porque não para de tocar. Estão te ligando? É. Mas daí o pessoal liga pra falar com você? Quer falar comigo. Ah, Fabi. Vai lá. O que que você vai fazer? Tem muitas mensagens, tá vendo? Tá vendo. Ah, tá. Vamos tentar achar aqui... Vamos achar. Um pra você escolher. Quer escolher? O que que fica vibrando sem parar? Ih, ela que tá ligando. Ó, não dá pra gente atender agora. Vamos atender ela. Pronto, vai. Como é que é o nome dela? Parou. O que que você fez, Ceto? Não fiz nada. A eletrônica pra mim é um problema. Ligou o telefone? Ligou. Apagou? Apagou o telefone. Mas nossa, aí, vai. Você quer atender ela, foi mãe? Vamos atender a pessoa. Não é problema. Tá ligando sem querer? Eita, não. E volta o telefone da papel. Tem lá o que você fez no celular. Segura esse. Vai. Eu vou arrumar ele. Eu vou lendo aqui do meu, então. Vai lendo do seu. Obrigado pelas mensagens de carinho, de amor, ó. Já posso ir separando uns nomes aqui, ó? Ó, a Leininha, Leininha B. Parabéns, Edu. É um dia de festa, talento extraordinário. Tudo bem, tranquilo. Um beijo a vocês. Muito obrigado pelo carinho, viu? Maria Zeigler, obrigado. Rebeca, um beijo pra você. Salete, um beijão também. A Michele, 87. Michele Sol, 87, tá assistindo. Muito obrigado. Maria da Penda. Depois a gente vai sortear daqui também. Daí a Fabi escolhe. Conseguiu arrumar aí, Fabi? Tô engano. Já que Magalhães tá arrumando. A Fabi sumiu. Deixa eu ver quem mais. Maria Galdência, um beijo pra você. Barba FDS, um beijo. Maria, um beijo pra você também. Muito obrigado pelo carinho. Lucy Baida, um beijo. Ó, hoje a gente vai fazer o risoto. Tamo aqui fazendo um risoto básico. Daí a gente falou, ah, a Fabi gosta de uma abobrinha. Exato. A parte a gente tá fazendo com abobrinha. Que é legal, quem for fazer uma festa em casa, dá pra fazer uma base e ir fazendo nas frigideiras. Brincar de chefe. Vai fazendo diferente. Brincar de chefe. Cada um vai fazendo de um jeito. Aí, aqui a gente tem... Deixa eu lavar minha mão. A Sidoca tá cortando as peras. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer esse risoto. Quem quer fazer a próxima receita? Você manda. Vocês escolhem. Quem quer fazer? Vocês escolhem. Vai lá, Cidinha. Quem quer fazer? Vamos por ordem. Quem é o próximo? Aqui, ó. Vou colocar um pouco de queijo. Meu, é o pudim. É facinho de fazer. É facinho? Pode fazer o pudim da Sidoca, ó. Aqui eu vou fazer. Eu vou deixar aquecer a panela. Vou colocar um pouco de queijo aqui e vou colocar um pouco de queijo aqui, ó. Pra fazer um risoto, ó. Bacana, ó. Aí, misturamos o queijo aqui. E aqui, eu vou fazer um sabor diferente, ó. Edu, você levou meu celular embora. É que foi tanta mensagem, o celular travou. Ah, então não fui eu, né? Não foi você. Ah, bom. Porque você me culpou e falou, pô... Ai, eu te culpei, Edu. É, eu fiquei com peso na consciência. Falei, não vou mais mexer mais, ó. Não, pode mexer. É que não para de jogar mensagem, deu uma travada aqui. Vamos lá. Pra quem quer fazer um risoto diferente, ó. Um risoto de pera. Ó que bacana. Pera. E vamos fazer aqui, vamos colocar aqui um pouquinho de gorgonzola. Pera e gorgonzola. Olha que delícia. Hum! Então você vai e faz a base como a gente fez aqui. O caldo, enfim, tem aqui a cenoura, o salsão, a batata, né? Que o Renato falou que é importante. Que ele gosta que eu coloque. Então aqui, ó. Colocamos um pouco mais de caldo aqui pra dar sabor. E aqui, no de abobrinha também, no abobrinha da Fabi. Aí, nesse daqui, a gente pode colocar o gorgonzola. Falou, Rê, corta esse gorgonzola aqui pra mim, uns pedacinhos, por favor. Corta, sim. Aí, aqui no final, a gente vai e coloca o gorgonzola. Vamos liberar aqui pra Cidinha, que a Cidinha vai fazer aqui... O que que eu faço aqui? Faz onde você quiser, Cidocca. Escolhe aí, hoje cada um define e vai fazendo. Tá bom. O que que você quer fazer? Vai fazer o pudim? Pudim. Então, ó. Vou colocar o açúcar. Colocamos os pedaços de queijo aqui, Rê. E daí, a gente vai... Ali, eu já vou colocar. Tá. Os pedaços de queijo aqui, a gente finaliza ele. Enquanto o Rê tá cortando o queijo, vai lá, Cidocca. Eu vou colocar o açúcar. Eu tô usando açúcar cristal. Eu vou colocar pra derreter. Aí vai derreter devagarzinho. Daqui a pouco é só bater o pudim, caramelizar a forma e colocar pra assar. Mas esse açúcar cristal, você não vai bater? Não, açúcar cristal é pra caramelizar a forma. Só pra forma. Vai lá. Então, na panela, você em casa, esse dia tem mais ou menos umas duas xícaras ali. Duas xícaras. De açúcar. E o açúcar melhor pra fazer é o açúcar cristal. Ó, dá uma esparramadinha nele ali pra ele não grudar. Isso. E tá tudo certo. Aí, quer que eu vá te passar nos ingredientes aqui? Quer. Vamos lá. Tá tudo certo aí, Fabi? Tá tudo certo. É que eu tô aqui, ó, com mais de 4 mil mensagens. Oh, que bom. Olha só. Eita. Então dá mais um kit, vai. Então dá mais um kit. Então vamos dar mais um kit no Instagram. Vai lá na foto. Tem uma foto do Edu com todos os presentes. E daí a gente vai dar mais um desses kits aqui. Kit do Edu Guedes, tá bom? Vai lá. Vai dar agora, Fabi? Fabi? Vai dar agora, Fabi? Vou dar esse kit aqui, ó. Ah, tá. Daqui a pouquinho. Então tá bom. Cidinha, vamos fazer a receita. A Fabi não quer... Vamos lá. O que você vai fazer aqui, ó? Vamos fazer? Faz você, Cidinha. Eu não quero fazer não. Vai lá. Faz você. Então me dê o leite, por favor. Sim, senhora. Vai lá. Vou colocar primeiro o leite. Tá. Então quanto de leite? Eu gosto de fazer uma de leite condensado. Uma medida, uma latona de leite condensado. E aí a mesma medida de leite. E aí a mesma medida de leite. E três ovos e uma colher de sopa de farinha de trigo. Então, ó. Uma medida de lata de leite condensado. Uma medida de lata de leite. Vai, Renata. E a dica da Cidinha de hoje é essa farinha de trigo que deixa ele bem cremoso e faz com que o pudim não quebre. É muito legal essa dica aqui, ó. Às vezes ele não quebra. Às vezes. A Cidinha é super sincera. Às vezes não quebra. Às vezes quebra, viu, Lívia? Daí come do mesmo jeito. Mas continua cremoso. A gente improvisa, né, Edu? Se quebrar, a gente molda numa taça. Numa taça. Cidinha, muita gente não gosta de colocar farinha porque fala que dá sabor. Não, não fico. Eu não fico com o sabor da farinha, não. Não tem problema. Não. Tá bom. É só pra ficar um pouquinho mais fino. Sim, senhora. Vai lá. Agora os três ovos. Três ovos inteiros. Aí o importante é deixar bater bastante. Isso. É deixar bater bastante, ó. Enquanto isso, tô cuidando do açúcar. Só bater. Deixa aqui batendo. Deixa aqui batendo. Tá sossegado. Ó. Aí, aqui a parte, ó. Fizemos o... A pêra começa a derreter. Aí, junto na... No risoto. Aí a gente vai e coloca aqui, ó. Um pouquinho mais de caldo. E daí podemos colocar o queijo aqui, Rê. Pode pôr? Pode pôr o queijo. Vamos lá. Então ali a gente põe. A hora boa. Gorgonzola com pêra, ó. Uma opção. Aqui do lado a gente tem o abobrinha. Abobrinha com queijo também, que é uma delícia. Tá muito bom. Esse daí tá gostoso também. Nossa, esse daqui tá, hein? Olha. Tá tudo gostoso. E o segredo desse pudim, Cidinha? Vai lá. É deixar bater bastante. Deixar bater bastante, tirar o cheiro do ovo. E na hora de colocar pra assar, colocar em banho-maria e ele coberto com alumínio. Nós vamos fazer esse pudim pro almoço de hoje? Você que tá acompanhando a gente. Como quase nunca o Renato e a Cidinha estão juntos aqui. É, porque um tá fazendo uma coisa, o outro tá fazendo outra. Hoje os dois estão aqui e a gente faz assim hoje o programa. Cada um faz uma receita, enfim. Aqui um pouquinho de tomate que a gente pode colocar também. Deu. Deu. Ufa. Ali, você que tá... Aqui eu tô derretendo o açúcar. A gente não mistura enquanto tá derretendo. Sabe assim? Dá caramelizada. É, a gente deixa ele derreter. E... Só no final que a gente usa a estátua. Sempre o banho-maria. Quem quiser colocar um pouquinho de baunilha aqui pode também, né, Sidoca? Pode, pode colocar banho-maria. Pode colocar um pouquinho de... Banho-maria é bom. Mas pode colocar... Essa Cidinha é demais. Eu gosto de fazer também de laranja. Eu substituo o leite pro laranja. Também fica muito bom. Vem cá, Cidinha. Você viu o que você falou? Vem cá. Eu falei assim... É que eu tava preocupada com banho-maria. Eu percebi. Pegar a assadeira pro banho-maria que não tava aqui ainda. Você que viu o que você tinha feito, não é que ela tomou caipirinha cedo, nada mesmo. Não. É que ela tava preocupada com banho-maria, não é? Banho-maria, porque eu tô cuidando daqui do... Porque eu falei assim, dá pra colocar... Dá pra colocar o... Dá pra colocar a baunilha? Baunilha. Dá. Dá pra colocar banho-maria. Dá pra colocar... Não, aí eu substituo pro laranja. Quem não pode consumir leite, pode fazer o pudim... Com laranja. Com laranja e com... E sabor, Cidoca, a gente pode variar com amêndoa, pode variar com baunilha, pode variar com... Sim, com frutas. Com fruta, enfim. Tem gosto de fruta especializada, também pode. E o risoto tá ficando bonito, hein? Nossa senhora, esse cheiro aqui. Olha. Aqui o da Fabi, que ela é diferente, ela quer com... Olha esse risoto da Fabi com abobrinha. Com abobrinha, você viu? Meu Deus, olha que delícia. Você que tá ligando a TV agora, a gente tá fazendo vários risotos nesse dia. Um ano do programa Edu Guedes e você. Aí, Fabi, você quer presentear alguém? E você... Ah, eu quero. Vai lá. Eu vou presentear agora, olha só, que é a Jaqueline. Ela diz que acompanha você, Edu, há 20 anos, entendeu? Então ela merece um presente. Não merece? Tá sempre acompanhando. Então ela vai ganhar o kit. Pode ser, Denis? Pode. Pode ser o kit? Então tá bom. Então já printei aqui pra você. Tá bom, Denis? Ela diz assim, Edu, olha só. Você é um gênio da cozinha. Sempre que preciso de uma receita, procuro as suas. Ele tá lá vendo outras... Ele quer dar presente pra alguém. Achou alguém aí? Não, eu tô vendo que minha mãe mandou uma mensagem. Ah, ela quer um kit também. Sei lá o kit de minha mãe. Minha mãe, deixa eu ver. Vai lá. Pode falar. Olha, a Ellen tá mandando um beijo lá de Belém. Pra quem que você sorteou, Fabi? Pra Jaqueline. Jaqueline. Pelo Instagram. Esse kit aí. Esse kit aqui. Perfeito. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai sortear mais um. Aí é o seguinte, ó. Tem um monte de presente que a gente vai sortear daqui a pouco. Enfim, tem os kits do Cidem, tem as revistas, tem os kits da Pazútil, enfim. Tem muita coisa gostosa. A gente vai fazer várias receitas. O Renato vai fazer uma entrada daqui a pouco. A Cidinha tá fazendo a sobremesa. Eu tô fazendo o prato principal. Isso você pode fazer na sua casa. Cada um faz uma coisa diferente, enfim. Depois, você tem um almoço bem gostoso em família, assim, que a gente sempre imagina fazer e fazer as coisas pra você em casa. Caramelizou ali. Tá pronto. Vou ligar aqui pra você. Cuidado aí, Ren. Tá, deixa a paninha. Aí a gente deixa um paninho, ó. Eu já coloco direto na assadeira. Deixa eu até cair um pouquinho aqui. Direto, ó. Isso. Panela limpinha. Panela limpa, ó. Tira da panela. Agora eu pego um paninho. Cuidado agora, né, Cidocca? Porque é quente. Muito quente isso aqui. Caramelo é muito perigoso, gente. Você caprichou nesse caramelo aí? Eu gosto bastante de caramelo. É, tô vendo. Tem 3 kg de caramelo ali. É o pudim. Você que tá vendo, é o pudim novo que a Cidinha tá bolando hoje. Meio caramelo, meio leite. Não é não, Cidocca? Não, olha lá. Tem ele desinformado. Não, não. Tô brincando com você. Tô falando que tem bastante caramelo aí. Ah, mas o legal é bastante caramelo. É bom pra dieta, né? É que ele fica com um centímetro de caramelo, olha lá. Ele fica levinho, fica levinho. Só em volta. Bem leve. Crocante, né, Cidinha? É uma delícia. O caramelo é maravilhoso. É difícil, né? Não vai comer doce todo dia, né? Quando tem que comer, come de verdade. É. Eu gosto assim. E a coisa mais difícil que tem é fazer algum tipo de dieta. Eu vou falar. Eu tento, eu tento, mas não consigo. Ah, não dá. Tenho cinco anos tentando fazer e não consigo. Eu olho pra uma coisa e já desisto. Olha, ainda bem que eu nunca tentei, viu? É, então. Mas você também não precisa, né? Não precisa. Olha, eu deixei aqui, porque o rei vai precisar do liquidificador. Tá. Só bati no liquidificador, agora eu coloco aqui devagarzinho. Em casa você pode deixar um pouquinho caramelo. Mas aqui eu vou colocar bem levinho, não vai nem misturar tudo, não. E banho-maria, né, Cidinha? Banho-maria. Já tem a água quente. Olha, essa água quente aqui é importante você utilizar. É, antigamente colocava água fria e depois colocava lá. Demora muito tempo. Até a água aquecer e demora. Você perde tempo. Você gasta muito... Gasta muito gás, né? Gás, enfim. Aí aqui eu tampo e levo ao forno uns 40 minutos, mais ou menos. Só isso? Só. E aí deixa na geladeira. No dia seguinte eu tenho um pra desenformar, depois a gente desenforma. Só? Só. Tá pronto, agora é o Renato. Vai pro forno. Vai pro forno. Então agora você tá autorizando o Renato a fazer, ó. Cuidado que isso daqui tá pegando fogo, ó. Pra você colocar. Pega sempre um... Baninho, eu vou te ajudar aqui, Cidoka. Aí você coloca na forma. Me dá a forma. Vai pra cá, ó. Cuidado que aqui também fica quente. Tá quente também. Tá quente também. E o forno tá quente. Tá quente pra caramba aqui, Cidoka. Tá. Deveria ter pego com o pano aqui, já que já tá pegando tudo o forno. Não. Aí beleza. Deixa aqui. Deixa pra assar. Na tua receita, quanto tempo, Cidinha, no forno? Forno, cada um conhece o seu, mas o meu eu deixo 40 minutos. Cada um conhece o seu. Você quer saber quanto tempo? Eu brinco na aula, sim. Cada um conhece o seu. Conhece o seu. Quanto tempo? Pergunta pra mim quanto tempo. Edu, quanto tempo o pudim no forno, por favor? Cada um conhece o seu. Cada um dos seus problemas, entendeu? Dá para o espectador em casa ter uma média, assim, 20 minutos, pouquinho mais. 40 minutos. Na média, 35, 40 minutos. Até alguns 50, Fabi. Se for pré-aquecido sempre, né? E aqui, ó. Ficou pronto o risoto, Rê? Ficou pronto. Ficou uma delícia, ó. E no final, quem quiser pode colocar um pouquinho de manteiga e pode colocar também, quem quiser, um pouquinho de queijo extra. Sim. Rê, faz você agora a tua receita, que é uma receita de uma entrada bacana, né? O que que é? É o meu camarão com molho de muqueca. O camarão pode ser substituído por peixe branco. Ah, por frango, enfim. Mas fica mais legal com coisas do mar. E também com aquela parte de baixo da lula, que é um bom aproveitamento para fazer um canapé bem legal. Ô, Rê, então você está dizendo que esse mesmo prato pode ser feito com frango? Pode ser feito com frango, pode ser feito com peixe, no formato de aperitivo, que fica muito legal. Vai lá, Rê. Vamos lá. Esse molhinho aqui é bem fácil e dá um sabor incrível. É, eu gostei bastante dele. Numa frigideira aqui a gente vai colocar um pouquinho de azeite. Então, um pouquinho de azeite. Pode ser óleo, enfim. E daí a gente vai colocar os ingredientes base de muqueca sem o peixe. Então, aqui vai uma cebola, cortada grosseiramente. Não precisa se preocupar em cortar pequena porque vai no liquidificador, né? Você usa DND também? Eu uso no final. Beleza. Então, fica muito, muito forte. Você falou que fica bom com frango, né? Fica bom com frango. Muita gente tem frango em casa e fica em dúvida sobre o DND e tal. Fica legal. Pode fazer com calma. É, assim, eu estou dando a sugestão de ser uma entrada. Meu, que susto. Foi o Dolinho que apareceu correndo. Achei que o Dolinho estava pulado dentro da panela ali. Eu levei um sucesso agora. Eu acho que ele gostou da receita. É, dá para fazer isso como o formato de um molho. Vou fazer um peixe inteiro com um molho de muqueca. Eu vou fazer um filé de frango, eu também posso servir com um molho de muqueca. Perfeito. Então, a sugestão aqui é de um aperitivo, mas pode usar no principal também. Então, aqui a gente vai dar uma refogadinha. Então, cebola. Isso. Pimentão. Pimentão e tomate. Daí, ó, quem ganhou o kit vai ganhar esse salzinho também, que legal. Salzinho rosa. Sal, Eduguete C, Dine Oliveira. E vamos dar aquela refogadinha. Facinho, facinho. Aí, dá aquela refogada. Básica. Isso. Daria para fazer, por exemplo, com esse... Me veio aqui na cabeça. Se eu quisesse fazer um risoto e ter esse sabor, daria para fazer? Dá, fica muito legal fazer risoto de muqueca. A gente estava comentando, né? Você tinha dado algumas ideias, surpresa ainda, de risoto inédito. É, risoto diferente. Aliás, eu vou fazer um risoto de feijoada, Cidinha. Pois é. Ah, é verdade. O risoto de feijoada está na lista, né? Tá. É. Edu, que está chegando de mensagem aqui, hoje vai travar de novo isso aqui. É, Fabi, o que você vai sortear? Então. Ou não é agora? Daqui a pouco a gente vai sortear, mas a gente está continuando pegando as mensagens, tanto no Instagram quanto no WhatsApp. Então, tem cinco kits que vão para os telespectadores que mandaram mensagem aqui pelo WhatsApp. Tem os cinco kits que são pelo Instagram e também os dois kits aqui dos produtos do Edu. Perfeito. Aí, o Renato está fazendo ali então a cebola. Cebola. Tomate. Isso. E pimentão. Perfeito. Um pouquinho de azeite, ainda não foi o D&D. Isso aqui é legal que é uma receita de uma panela só. A gente vai fazer tudo nela. Perfeito. Suja menos louça. Agora a gente vai passar isso daqui. Ah, para quem mora sozinho, isso é tão importante. Suja menos louça, né, Renato? Não é? Compacto, né, o negócio? É, para não fazer bagunça. Agora você viu, né, Edu? Você pediu. O que o Denis falou? Para a gente sortear agora no meu Instagram. Então agora valei dos cinco kits da Outra Farma do Sidney Oliveira no Instagram do Edu. Ele postou uma foto, arroba Edu Guedes Oficial. Então vai lá. Você entra lá, arroba Edu Guedes Oficial. E, o Rê, o Fabi, me deu vontade de fazer um negócio aqui, não, ó. Você entra aí no meu Instagram, a gente já vai sortear. O Rê, me deu uma vontade de fazer um negócio nessa panela aí. Coloca ela no fogo de novo. Coloco. Olha, só para você fazer aí na sua casa que vai dar diferença na tua receita. Eu vou ligar aqui de novo só um pouquinho, tá, Rê? Pode ligar. Ó, não abusando da tua receita. Cadê a concha? Aqui, ó. A gente acha. Pera aí. Olha isso daqui, que isso aqui vai dar um sabor fantástico, hein, ó. Mais uma concha aqui. Vai dar? Olha isso daqui. O que você está vendo aí, ó? Meu Deus do céu. Olha, vai soltar esse fundinho. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Renato do céu. Mas aqui que vai dar toda a diferença, você não vai precisar nem lavar a panela. Com certeza. Olha, que beleza. Me ajudou. Vai lá, Rê. Pronto, continua. Esse daqui você vai usar em algum lugar? Na tua receita. Legal. Já mudei tua receita mesmo? Não, ficou melhor. Vai lá, o que você vai fazer agora? Agora eu só coloquei meia xícara de chá de leite de coco. Vou colocar uma colher de sopa de dendê aqui no final. Então, leite de coco. Você que está acompanhando o dendê. Um pouquinho de dendê, não precisa ser muito. Cebola, tomate. E daqui a pouco eu coloco esse reduzido seu. Tá. Aí, bate. Nossa batidinha. Vai lá, mistura. Mistura. Mais um pouquinho. Agora eu vou pôr esse daqui que já vai dar certinho. Meu Deus do céu. Olha que receita gostosa. Pronto. E aqui eu já vou aquecendo para passar o camarão e finalizar com a farofa de coco. Olha que delícia. Então, ali tem tomate refogado, certo? Isso. Pimentão. Cebola. Leite de coco. Leite de coco. Dendê. E esse fundinho da panela que você acabou de fazer. Ficou bem legal. Para quem não gosta dos pedaços, é espetacular. Rê, eu vou chegar ali para falar. Lívia, nós vamos ali falar da delínea. É o seguinte. Renato, você vai bater mais um pouquinho? Você vai voltar para a panela? Não, já. Agora está pronto. Vai voltar para a panela? É simples. Não, não vai voltar para a panela, não. Agora ele já está pronto. Ah, já está pronto. O que você vai fazer aqui, então? Que daí eu vou sugerir essa montagem. Ô, Cidinha, muito obrigado. Beijão. Ali? Aqui eu estou fazendo como se fosse um molhinho mesmo para você vir com o camarão e chuchar no molho. Né? Quem quiser colocar... Daí, quando for fazer com o molho, pode colocar com mais leite de coco, bater mais e colocar em cima do peixe, como a gente sugeriu. Renato, e agora? Ó, coloquei o molhinho ali. Aquele molhinho é um molhinho super versátil. Dá para fazer outras coisas, quem quiser. Sim, até deixei um pouquinho ali para você, se você quiser usar para o outro risoto, por exemplo. Aqui na mesma panela, azeite. Perfeito. E vamos com o camarão. Tá. Pode ser do tamanho que quiser. Eu expliquei que pode ser com peixe e tal. E a gente dá uma refogadinha rápida. Esse daqui já está até cozido, então é só para dar uma temperadinha mesmo. Sal. Sal. Você está acompanhando a receita de entrada. O prato já foi, né? Se doca o risoto. Isso. A sobremesa já foi. Está na geladeira, no forno. Nós vamos comer bem hoje, hein? E o outro está na geladeira para desenformar. E aí entrou o camarãozinho. Perfeito. E a farofinha de coco que a gente já vai dar aqui também, também dá para acompanhar um monte de tipo de prato. Perfeito. Carne de porco, frango, carne branca. Fica bem legal. Fabi, nós vamos sortear agora? É agora, Denis? Está lá no seu Instagram. Está bombando. No meu Instagram, então. No meu Instagram, você manda lá, arroba é do Guedes Oficial. E daí, manda as mensagens para a gente. Ó, entrou mil já. Entrou mil mensagens já. Quer escolher uma? Vamos lá, vamos escolher junto, Fabi, porque você sabe que... Ó, peraí, vamos ver. Oi? Ó, um dia curtinho. Não é legal? Sim, um dia curtinho esse programa maravilhoso. Muito obrigado, ó. Dayana Andrade, ponto oficial. Tá. Beleza? Fica nela aí, só deixa eu... Ah, você vai... Dar o print aqui, senão depois a gente não sabe quem é. Isso, pronto. Mais um, Denis, pode ser? Vamos mais um, peraí, deixa eu ver aqui. Você está tipo a Cidinha? Não, porque eu já fiz a cirurgia de miopia, eu já fiz, mas acho que agora eu estou chegando mal de perto. Quer a Giovana? Pode ser. Ou quer a que a... Pode ser a Giovana. Já falou a Giovana. Quer a Giovana ou quer? Você vai me deixar numa situação. Já falou a Giovana ou a Giovana. Giovana. Bisognin. Parabéns ao Edu, Cidinha, Renata, a todos da produção. Um beijo a você, muito obrigado, viu? O programa é descontraído, muito obrigado. Ó. Ali. Eu tive que tirar o camarão, porque senão passa do ponto, mas ele já foi refogado. E aqui nessa panela cheia de sabor. E vai fazendo na mesma panela. Na mesma panela. Manteiga. Manteiga. Obrigado, Cidinha. Aí você vai colocar... Vou colocar coco. Coco. A gente dá uma douradinha no coco aqui na manteiga. Gente, isso daqui fica bom. Coco com manteiga e a farinha de... Mandioca. Mandioca. Junto. Junto. E daí dá uma temperadinha com sal, se não fica um docinho de... Dá essa fritadinha boa. Fabi, me avisa quando for para sortear, tá? Que eu vou aí perto para você me ajudar a ler. Certo, Cidinha? Não sou eu, né? Meu óculos ficou lá na casa. É, acho que eu vou precisar do seu óculos de leitura. Aí, ó. Aqui mais um pouquinho. Edu, eu não fiz assim aqui, porque aqui é na TV, né? Então tem que mostrar o que faz. Mas quando eu faço isso daqui em evento, eu coloco os... Imagina. Os camarões eu gosto de colocar escondido. E fica igual uma pescaria, porque isso daqui lembra areia da praia. Então os camarões ficam e você não sabe o que tem e descobre depois do palito. Só deixa o palito para fora. Eu achei que fosse para eu não colocar... Não, pode colocar, pode pôr. Vamos lá. Falei, eu não fiz aqui, eu estou colocando lá, ó. Para ver o chuveirinho. Ah, não. É só porque fica legal fazer escondidinho os camarões nessa entrada. Para fazer escondidinho no camarão, pode fazer. Mas coloque o camarão. Coloca o camarão. Aliás, olha, falando em coloque camarão, queria mandar um beijo muito gostoso a toda a família do querido Dalmo. O Bárbaro faleceu esse domingo. Um amigo muito querido, um senhor que desde que eu era moleque, sempre com o carinho, com o respeito, sempre foi muito querido comigo. Então, toda a família do Dalmo, um dos restaurantes mais conhecidos do Brasil, de peixes, frutos do mar. Fui lá não só gravar, mas a amizade toda com a família. Então, meu carinho, meu agradecimento, meu respeito também. E ao querido Avalone. Avalone que era palmeirense, um jornalista muito especial lá na TV Gazeta. Quando eu comecei a trabalhar lá na Gazeta, foi um cara super atencioso, sempre muito querido comigo. Comigo, um cara muito inteligente, um cara que sem dúvida faz falta não só para os amantes de futebol, enfim, mas também como uma pessoa sensacional. Ele foi professor de muita gente. Um grande abraço a toda a família do Avalone, que sempre, enfim, eu convivi com ele quatro anos e realmente um cara especial. Ali, damos essa fritadinha, mais um pouquinho? Pode ser, um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. E a salsinha para dar uma cor. E a salsinha, pode pôr a salsinha. Ou coentra, já venho aí, Rê. Cidoca, vamos desenformar esse pudim aqui, ó? Vamos. Acho que vai, né? Vamos ver. Vamos ver. Está assustada? É o caramelo? Não, é para não sujar a minha roupa. É muito caramelo, né? Você me falou. Muito caramelo. Caramelo. Nossa, hein? Ó o pudim, ó. Tem que dar parabéns com esse pudim. Adoro o pudim. E, ó, depois você queima essa forma aqui, queima a forma aí, eu queima esse caramelo aqui, que tem mais meio quilo aqui, só aqui, ó. É. Vamos dar um presente, Fabi? Vamos dar. Mais um kit desse aqui, incrível. Lá no Instagram do programa, o programa é do Guedes e você. Corre lá, manda sua mensagem. É agora esse kit. Vai lá. Foram muitos kits que a gente sorteou. Foram. E muita gente, a gente não falou, mas a gente vai divulgar, né, Fabi? Isso. A gente vai agora acertar todos os presentes, né? É. E depois a gente vai divulgar todos os nomes. Mas ainda tem mais presente, né? O programa está chegando no finalzinho, mas tem mais presente. Quantos presentes são agora que a gente vai dar, Fabi? Agora, todo mundo quer as suas receitas, não quer? Quer. São quatro kits das revistas. Tá. Então, também pelo Instagram do programa, o programa é do Guedes e você. Vai lá agora, manda sua mensagem. Valendo agora as revistas. A gente vai anunciar todos os vencedores. E cada kit tem cinco revistas, olha só. Então, cada kit tem cinco revistas, né? É esse kit. A gente não falou todos que receberam o kit lá do querido Sidney Oliveira. Tem os kits da Plazútil, que estão ali do lado também, que a gente separou já alguns. A Fabi, a Bibi está anotando todos. E vai mandar. E depois no nosso Instagram, então a gente divulga no programa é do Guedes e você. Todos os nomes de todas as pessoas. De quem ganharam. De quem ganhou todos esses presentes, então. Mas de coração, obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia. Nesse dia especial, como todos são, né, Fabi? Com certeza. Obrigado pela parceria de muitos anos, Fabi. Vem pra cá, vamos acabar ali, ó. O Pudim desinformou. Deu certo, Pudim. Nossa, olha que coisa engraçada e tranquila. Mas isso mostra um pouco do que a gente faz. A gente sorteou um monte de presente pra Fabi hoje. Isso. O Renato fez a entrada dele maravilhosa ali, que é o pescaria de camarão. A Cidinha fez esse pudim lindo aqui, pudim de leite. De leite. Eu fiz uns risotos ainda. E tá tudo tranquilo, tudo sossegado. Tá tudo na paz. A gente tá ao vivo aqui, ó. E a gente faz tudo desse jeito, ao vivo. Então, olha, queria agradecer a todos vocês que estão aqui todos os dias com a gente. A nossa produção. Pessoal lá de cima, né? Pessoal lá de cima, que fica no controle do programa. Obrigado, Denis, que é o nosso diretor. Obrigado ao Ricardinho. Obrigado ao Milker. Obrigado, Marcela. Todo o departamento comercial. É um ano de programa, mas com certeza... Obrigado pelo sucesso comercial Grama também. Agradeço a toda a área comercial da RTV. E pela oportunidade de estar aqui todo dia com vocês, fazendo receitas gostosas. Fazer o que a gente faz com carinho, com amor. Oi, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreva no canal. Vem muito mais coisa pela frente. Até mais. Vem muito mais.